Magia da Prosperidade Eu chamo o vento, chamo o vento, chamo o vento Chamo o vento para mim voar Eu vou voando, vou voando até as estrelas Para me iluminar Já iluminado nas estrelas Eu vou voando, vou voando até a lua cheia Para mim prosperar Lá na lua cheia eu escrevo os nomes Prosperidade, amor, alegria, saúde, felicidade e tudo mais A lua tem a propriedade de me fazer prosperar E assim volto voando até o cume de uma montanha Onde abro os braços Deixo o vento bater E o eco sai de minha boca Sou alegre, sou feliz e sou próspero Fiz uma viagem cósmica E agora vou emitir todo o poder da prosperidade Em notas e dólares Deste cume e desta montanha E assim plasmando As notas voam Em direção A minha casa, minha empresa, meus amigos Sou próspero, sou saudável, sou feliz E assim novamente O vento vai me levando Até eu aterrissar Num campo de flores De bênçãos De alegria De felicidade E de realização Enfim Faça essa viagem assim Primeiro chame o vento Vai para as estrelas Para a lua Para a montanha E para o campo de flores E depois você sentirá A energia Da prosperidade Entrando Definitivamente Em sua vida Deus que está em mim Sauda Deus que está em você Na magia Da natureza Que é Deus Presente Em todo lugar E Deus onisciente Onipotente Onipresente Pode E é a Ele Que acabamos De recorrer Amém Venjar Para a lua Querida E é a Garcia Obrigado.